Graças à parte do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Que pensam que preciosidade estarmos juntos na presença de Deus para adorar o nosso Redentor, mas também para ouvirmos a sua preciosa, poderosa palavra. Aos irmãos que estão chegando, vou aguardá-los para que eles adentrem, para que eles também tenham oportunidade de abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura do texto do verso 1 até o verso de número 11. E nós vamos meditar sobre quando a tradição compromete o Evangelho. Quando a tradição compromete o Evangelho. Com a sua Bíblia aberta, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 11. Está escrito assim na palavra de Deus. Quando alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenta e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causavam grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito, Deus me escolheu dentro de vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quando a tradição compromete o Evangelho. E essa é uma questão atual, irmãos. Não é uma questão que se findou no que diz respeito ao entendimento, no que diz respeito à compreensão do que é essencial e do que não é essencial. Isso é muito importante. Talvez você escuta vozes e talvez você escuta a voz do seu próprio coração acerca dessa questão. O que é necessário fazer para ser salvo? O que é preciso fazer para que uma pessoa seja salva? Seria a obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário, suficiente para a salvação de uma pessoa? Cristo é mesmo importante. Porém, a pessoa de Cristo, basta para que uma pessoa, assim como a sua obra, sejam suficientes para a salvação de um pecador? A justificação pela fé somente. É isso mesmo? Ou é preciso agregar alguma coisa a mais a essa verdade gloriosa? É preciso a fé, mas as obras da lei para que uma pessoa seja justificada? Bom, eu tenho que ter fé para que eu seja justificado diante do tribunal de Deus. Mas é preciso também agregar a fé às obras da lei? Será que é preciso alguma coisa a mais? A pessoa de Cristo, sua obra redentiva, realizada, de uma vez por todas na cruz, é preciso adicionar a ela o rito da circuncisão? É preciso algum elemento a mais para que isso seja completo e suficiente? Percebam, portanto, que essa é uma questão que não ficou isolada ou confinada ao passado, naquele primeiro momento da vida da igreja primitiva. São questões que estão, que permeiam ainda a círculos religiosos, na alguma medida, até mesmo as nossas comunidades, onde nós nos reunimos, de um momento ou no outro, você ouvia, ainda que na informalidade, alguém falando de salvação, tentando entender, querendo entender, mas volta e meia, alguma coisa é adicionada. Isso macula o evangelho, meus irmãos, isso ofusca a glória do evangelho, isso acaba denegrindo o evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo. É nesse contexto, então, neste capítulo, que é o eixo deste livro, no sentido de divisor de águas, o centro deste capítulo, como que vai mostrar aquilo que aconteceu no passado, o que está acontecendo ali, de modo específico, e o que vai acontecer depois. Ele é central neste livro, porque tem a menção da primeira reunião de um concílio que precisa debater, que precisa conversar sobre uma verdade que é axial, que não é secundária, que é importante, que é essencial. Porque isso iria definir os rumos da igreja. Se a igreja fizesse uma leitura, que os irmãos que ali estavam, presbíteros e apóstolos, dissessem, não, é necessário mesmo aderir e entender que essa questão do rito da circuncisão, assim como a observância da lei de Moisés, é necessário para a salvação. A igreja deixaria de ser igreja. Seria um regresso ao judaísmo. E, inevitavelmente, o que o Senhor Jesus Cristo fez estaria sendo anulado e depreciado. Dentro deste livro e nesses capítulos que nós já observamos, você vai perceber que, tendo a igreja saído definitivamente de Jerusalém, tendo a igreja ido para as aldeias de Samaria e avançando para outra cidade, definitivamente tendo como foco, como alvos gentios, o mundo de então. E as pessoas precisavam ouvir o Evangelho de modo mais específico, quando nós chegamos no capítulo 10, em que Pedro está vivenciando uma luta que se travou por meio de uma visão que ele teve, em que ele olha e vê um lençol cheio de animais imundos, tendo em vista que lá atrás, no capítulo 10, no início, faz a menção de um gentio, provavelmente já um prosélito que já tinha ouvido sobre as verdades do judaísmo e que pertencia, tinha aderido à religião, o judaísmo. E Pedro, então, é vencido porque Deus vai quebrá-lo e demover todo o seu preconceito racial, religioso, mostrando que os gentios serão ingressados, serão inseridos também na igreja, quando Deus, então, definitivamente vai fazer de dois, um só povo, judeus e gentios, tornando-se, então, igreja de Deus, povo de Cristo, corpo de Cristo, muitos membros e um só corpo. Pedro é vencido, Pedro é levado, e Pedro, então, vai à Cesareia para pregar o Evangelho por orientação de Deus para Cornélio, tendo em vista que Cornélio manda um pedido e Pedro, então, dissuadido, vai. Mas, quando ele caminha para lá, alguns judeus vão, porque algo precioso e singular vai acontecer em Cesareia. Chegando lá, Pedro discorre sobre as Escrituras, Pedro narra sobre a obra de Jesus Cristo, e Pedro, bem, não tinha acabado de falar sobre todas as questões que deveria falar. O Espírito Santo caiu, foi derramado sobre um gentio, sobre toda a sua casa, porque a definição, ou o elemento importante daquele contexto, foi a fé, e uma vez que ele já tinha nascido de novo, o Espírito reside em Cornélio. Pedro viu aquilo com seus companheiros que vieram com ele para servirem de testemunhas e chegam à conclusão, como nós vamos negar o batismo para o gentio, sendo que Deus deu a eles o mesmo Espírito que nos foi dado lá no Pentecoste? Como dizer que eles não têm o privilégio de serem inseridos na Igreja de Deus? O capítulo 11 avança e é feito a menção no versículo 20, 23, de gentios que ouviram por conta daquela, daquele vento que soprou, empurrando discípulos, pessoas cristãs que já tinham se convertido para pregar o Evangelho. E assim vai acontecendo o tempo todo, capítulo 13 e capítulo 14, gentios, judeus são alcançados, mas gentios também são alcançados. Só, meus irmãos, que chega um determinado momento, esse Pedro que presenciou no primeiro momento, sendo ele o primeiro pregador a alcançar gentios, depois Paulo e Barnabé, tendo em vista que antes de Paulo e Barnabé, outros que não fazem, não é feito a menção dos nomes, mas também tinham cumprido essa missão de levar o Evangelho aos gentios, agora Pedro é o primeiro ou foi o primeiro a presenciar isso e com isso ele já tem a orientação do Senhor Jesus do modo, ou qual é o modo que agora, em termos de rito, inserem uma pessoa na comunidade da fé. Não é mais circuncisão, é batismo. É este, portanto, o sinal do pacto na nova dispensação. É este o selo da fé do oravante. É o batismo e não mais o rito da circuncisão. E Pedro presencia, Pedro pôde contemplar isso. Mas aí nós chegamos, então, nesse texto, e aqui, eu poderia ter lido e talvez com mais tempo nós teríamos que ler os três discursos, os três discursos que acontecerão, que envolvem quatro líderes, Pedro, Barnabé e Saulo, ou Paulo, e depois Tiago, que está em Jerusalém, que é uma coluna da igreja, da era primitiva, naquele contexto. Mas aqui, nesse texto, vamos olhar o que acontece e como se posicionar. Nós vamos ver aqui o ponto da divergência, nós vamos ver a pauta do debate e depois nós vamos finalizar com algumas considerações importantes para o contexto da igreja contemporânea. Você vai perceber que o ponto da divergência está concentrado no versículo 1 ao versículo de número 5. E Lucas, que tem essa maestria como historiador de pegar os detalhes, as informações e registrar essa ação da igreja no cumprimento da sua tarefa, mas enfrentando também os seus obstáculos e oposições dentro desse contexto, você vai perceber que Lucas já introduz o capítulo falando do problema que se instalou nas igrejas onde tem gentios, especialmente na igreja de Antioquia. Está escrito assim que o ensino desses indivíduos a que desceram da Judéia e que ao chegar nessa comunidade começam imediatamente a ensinar algo que não condiz com o pacote do Evangelho. estes homens Paulo vai chamá-los na sua carta aos Gálatas de falsos irmãos. Esses homens serão chamados e reconhecidos depois de mentirosos porque eles disseram que foram enviados para lá a mando de Tiago da coluna da igreja em Jerusalém e vai perceber-se portanto no concílio no registro desse capítulo que eles não foram enviados que eles não tinham autorização para ensinar a igreja de Deus de modo nenhum e ainda e muito menos essas coisas que eles trazem como parte das suas convicções. E aí Lucas introduz já falando já fazendo menção do problema do que eles ensinavam. Eles ensinavam se não os circuncidades segundo o costume de Moisés não podeis ser salvos. Quando fechamos este tópico esse bloco que vai mostrar o ponto da discussão no versículo 5 no versículo 5 diz assim insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus que haviam crido dizendo é necessário preste atenção nessa expressão é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés e aqui meus irmãos e minhas irmãs nós vamos perceber o seguinte o que é preciso fazer quando o evangelho ou quando pessoas ou quando determinados ensinos comprometem o evangelho glorioso de Jesus o que é preciso fazer como que a liderança lida com isso como que a igreja precisa observar entre o que é a essência do evangelho e coisas que sorrateiramente com a linguagem religiosa de piedade vem nos enredando nos enredando e capturando nosso coração e nós começamos a pensar realmente faz sentido e isso é preciso e daqui a pouco nós vamos perceber que o que está presente não é o evangelho é outro evangelho que deve ser considerado anátema maldito porque ao invés de fazer com que as pessoas se deleitem em Cristo elas começam a perceber o fardo pesado da religiosidade e da tradição que nada tem a ver com o evangelho de Jesus que é libertador estes homens então nesse contexto Paulo e Silas juntamente com outras pessoas mas quem assume a dianteira da apologia da defesa da fé é Paulo e Barnabé então é preciso meus irmãos quando isso acontece isso aconteceu e isso ainda continua acontecendo é preciso discernimento espiritual é preciso uma capacidade intelectual mas sobretudo espiritual de avaliar como que essas coisas são sorrateiras como que elas vão penetrando por meio de homens que se julgam intitulam-se sendo líderes e que vem ensinando coisas que não condizem com a mensagem do evangelho eles chegam e imediatamente eles começam semear essas sementes ah que bom que vocês tomaram decisão por Jesus Cristo que legal que joia Paulo e Barnabé já falaram para vocês porém eles deixaram uma lacuna tem uma coisinha que eles não falaram é necessário que vocês sejam circuncidados é necessário que vocês observem a lei de Moisés os costumes de Moisés caso isso não seja feito isso que Paulo e Barnabé disse é bom mas não é suficiente caso isso não seja aderido por vocês acolhido vocês não podem ser salvos imagine aqui dentro desse contexto dentro dessa linguagem são verdades conceitos religiosos ritos que faziam parte que tinham seu amparo na antiga dispensação lá no antigo testamento nós encontramos isso isso era inclusive o rito da circuncisão foi o sinal dado a Abraão como sinal do pacto da aliança que Deus fez com Abraão e com seus descendentes a circuncisão era o selo da fé para atestar de um modo visível a fé e estes homens chegam sorrateiramente e eles não percebem que isso é danoso que isso ofusca a glória do evangelho mas nós temos ali irmãos inclusive um que foi fariseu e se tinha alguém que poderia arvorar para si as prerrogativas de ser um fariseu darimbado preparado era Paulo em que tendo sido alcançado pelo Senhor Jesus quando estava a caminho de Damasco para capturar irmãos e levá-los presos e foi jogado ao chão ele passa a considerar tudo aquilo como refugio como esterco como sendo nada em relação a sublimidade de Cristo louvado seja Deus Cristo é tudo do que precisamos e Paulo então dizene com olhar como que águia olhando de cima e olhando ao mesmo tempo nos meandros da comunidade como que aqueles falsos líderes estão ali atacando minando as bases do evangelho e tendo percebido isso ele e Barnabé não se omitem corajosamente porque é preciso ter coragem coragem para o embate para o confronto para defender a fé e o evangelho de Jesus e eles então travam uma contenda não pequena discussão não é uma coisa de pouca monta não é preciso muita discussão é preciso muita argumentação para defender o evangelho na carta aos gatas Paulo vai dizer que recebeu uma revelação para subir para Jerusalém embora Lucas não dê conta não traz detalhe o fato é que essas coisas não são contraditórias elas se harmonizam mas dentro do contexto a igreja percebe que é necessário que esses dois irmãos acompanhados de outro inclusive dando a oportunidade de que os opositores também vão a Jerusalém tendo a oportunidade de discursar de falar sobre as suas convicções eles então rumam para Jerusalém eles vão para Jerusalém e dizem que geograficamente é um caminho longo a ser percorrido cerca de 500 quilômetros então uma viagem longa mas à medida que Paulo vai Paulo não fica trazendo essa essa semente da discórdia nas comunidades Paulo se concentra no que traz alegria para o povo falando olha muitos gentios tem se convertido o povo vibra as comunidades com presença de judeus e gentios ficam felizes irmãos de modo que nós olhamos aí no versículo 3 que diz assim narrando a conversão dos gentios causava o que irmãos grande alegria a todos os irmãos Paulo não chega na comunidade e fala assim nós estamos com um problema um embaraço uma coisa terrível está vendo essa turma que está vindo com a gente aí isso é uma cambada que está minando o evangelho Paulo não se concentra nisso eles se concentram no essencial naquilo que traz deleite nas histórias que nós ouvimos de conversões do que Deus fez do que Deus está fazendo como que Deus está alcançando e o coração do povo se regozija fica feliz é tomado e evidencia grande alegria eles chegam em Jerusalém são acolhidos pelos prepíteros pela igreja em Jerusalém pelos apóstolos eles contam tudo o que Deus fizera com eles eles não contam o que eles fizeram a questão não são os evangelizadores os evangelistas os missionários não somos nós é o que Deus tem feito durante essa caminhada é Deus o tempo todo tira o foco dos homens tira o olhar dos méritos dos homens das ações dos homens e coloca em Deus porque é Deus que está fazendo tudo em todos eles são acolhidos e o grupo de modo veemente furioso né impetuoso insurge-se e aí o texto pela primeira vez vai falar a que ramo do judaísmo eles pertencem eles são fariseus que mais tarde serão chamados de judaizantes e eles então dizem é necessário é necessário circuncidá-los determiná-los a que observem a lei de Moisés o que está aqui irmãos em jogo é a questão do evangelho o evangelho está sendo ameaçado o evangelho está sendo atacado isso pode definir e definiria como veio a definir os rumos da igreja como que a igreja vai se portar adoravante o que que ela vai anunciar a todo mundo tendo em vista que ela recebeu uma missão para pregar este evangelho até os confins da terra o que que ela vai dizer então nós estávamos anunciando alguma coisa e de repente vem esse grupo e diz que é isso e mais aquilo não era só o evangelho não é só o que Cristo fez isso então não basta é preciso então agregar agora os ritos que cumpriram a sua finalidade tendo em vista que Cristo manifestou o rito da circuncisão cumpriu o seu propósito na história da redenção mas não tem mais voga e é nesse contexto então é que a argumentação sutil é Cristo era importante mas não era suficiente percebe? Cristo era importante mas não era suficiente era necessário a circuncisão e a observância da lei de Moisés de acordo com esse grupo outra coisa a fé era importante mas não bastava era necessário as obras da lei vejam como que isso polui o evangelho como isso mina a mensagem do evangelho e aí nós chegamos na pauta do debate na pauta do debate e aí nós olhamos vejam vocês com a bíblia aberta aqui no versículo 6 diz assim então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão o assunto da pauta é um só havendo grande debate um tempo eu imagino que essa expressão é para trazer a ideia de um tempo de um debate acalorado inflamado de defesas e tem um homem que num determinado momento aqui o apóstolo Pedro que Paulo vai chegar a registrar na sua carta aos gatos no capítulo 2 e num determinado momento quando esses judeus provavelmente esse mesmo grupo chegou em Antioquia num momento específico imagino num momento em que essas coisas já estavam sendo disseminadas ou eles chegando ali com aquela postura com aquela roupagem do farisaísmo a Pedro que estava comendo com os gentios se afastam assumindo uma postura então de hipocrisia ele que foi o primeiro a pregar gentios de repente assuma uma posição e Paulo confronta Paulo não titubeia olha nos olhos de Pedro e diz que aquilo é errado porque estava em risco mas esse homem agora ele volta e ele está ali e eu fico pensando irmãos que esse grupo pertencente aos fariseus ou sendo desse ramo do farisaísmo eu imagino que eles estão olhando a discussão e eles pensam ah, quando o Pedro levantar a coisa vai ficar toda do nosso lado porque Pedro é um judeu puro sangue e nós já vimos que lá ele já deu uma sinalização quando nós chegamos que ele estava para tomar refeição com os gentios ele deu uma afastada quando o Pedro abriu a boca ele é coluna do colegiado apostólico e o que ele diz tem autoridade é levado em conta ah, quando o Pedro falar a coisa vai virar e tudo vai ficar do nosso lado e finalmente nós sairemos vitoriosos nessa batalha do debate teológico e nós vamos avançar do jeito que nós entendemos que é certo mas de repente então Pedro levantou-se e Pedro toma a palavra ah, e Pedro então faz considerações que são irreputáveis que não tem como porque as bases são sólidas a verdade do evangelho está bem fincada bem firmada e Pedro não pode negar isso Pedro não pode negar essa verdade de Deus ele não pode retroceder ele tem que caminhar de acordo com o legado que recebeu do seu amado salvador que triunfou sobre a morte e portanto ele não pode macular o evangelho e para fazer isso ele vai voltar ao passado e vai considerar verdades teológicas que mostram a soberania de Deus nessa ação em que gentios foram e estão sendo alcançados pelo evangelho de Deus Pedro então imagina comigo aquele acontecimento da visão do lençol cheio de animais impuros aquilo tudo foi preparatório para aquele coração senão Pedro não ia Pedro ia te tubiar irmãos se o espírito de Deus se o Deus da obra soberano e gracioso não tivesse demovido essa roupagem da religiosidade do preconceito Pedro também ficaria nessa armadilha mas Deus trabalha antecipadamente a história de Deus o caminho pelo qual nós andamos é Deus que pavimenta para a gente trilhar de modo seguro e aí Pedro abre a palavra e eu considero com você aqui rapidamente o que ele vai dizer nessa argumentação acompanhe-me para você grifar e ter isso em mente para você não se perder na jornada na caminhada da fé irmãos vós sabéis que desde há muito preste atenção nisso Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem a primeira verdade teológica que a Pedro remonta ao passado é o fato é o fato da escolha de Deus Deus me escolheu no meio dos judeus no meio do colegiado eu fui o primeiro para que essa porta da pregação do evangelho para os gentios acontecesse é Deus que vem delineando a história é Deus que vem manifestando a sua graciosidade segunda coisa que é um argumento irrefutável sólido que tem a ver com a doação de Deus versículo 8 diz assim ora Deus que conhece os corações lhes deu testemunho olha só a doação concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera veja só como que Pedro faz a amarração de falar olha a dádiva da doação do Espírito Santo é uma comprovação de que não há necessidade de agregar o rito da circuncisão nem as observâncias ou a observância da lei dos costumes de Moisés quando Paulo vai escrever ou escreveu a sua carta aos gatos no capítulo 3 ele vai falar assim ó gatas quem vos fascinou a ideia de fascínio ali é a ideia de enfeitiçamento de estar enfeitiçado como aquela historinha daquela da sereia lembra-se daquele desenho infantil cantava e aí os homens marinheiros ficavam encantados seduzidos era um grande monstro né seduzido que seduzia e tirava do caminho Paulo fala quem vos fascinou quando vocês receberam o Espírito de Deus vocês receberam por conta de alguma obra alguma coisa que vocês fizeram não não condiciona a doação do Espírito a algum rito pelo contrário é uma uma ação livre de Deus que conhece o coração e tendo ele ao conhecimento do coração dos homens resolveu conceder o Espírito aos gentios da mesma forma e é interessante como aparece esse pronome né nós nós ele aparece pelo menos três ou quatro vezes como nos concedera a nós fazendo menção de onde? lá do Pentecoste o que nós fizemos para receber o Espírito no Pentecoste terceira coisa a purificação feita por Deus e não estabeleceu versículo 9 distinção alguma entre nós e eles purificando-lhes pela fé o coração o rito da circuncisão de alguma forma irmãos na antiga dispensação ele tinha esse caráter de promover ou de trazer esse aspecto também da purificação dentro do ritual o que Pedro está dizendo é o seguinte que a promoção da purificação interna não se dá por meio de ritos externos é coisa da graça de Deus que tendo em vista que uma pessoa tem fé essa purificação ocorre lá onde nenhum rito na carne pode efetivar ou efetuar e aí qual a conclusão plausível é a conclusão que Pedro chega então fazendo a pergunta bom diante de tudo isso considerando essas coisas essas verdades meus irmãos agora então pois por que tentais a Deus já que tudo isso aconteceu em decorrência da soberania da livre graça de Deus por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais aí Pedro fala assim vamos olhar para o passado olhe para o passado e veja que tragédia foi para os nossos pais olhe para nós também para a nossa geração e vejam se há coerência dentro daquilo que vocês estão advogando nossos pais não suportaram nem nós e julga isso aqui traz a ideia de obrigatoriedade a má compreensão dos nossos pais no passado a obrigatoriedade de pensar que a salvação estava condicionada ao rito e a observância da lei fez com que eles ficassem curvados eles não conseguiram por conta disso nem nós ninguém conseguiu e ninguém haverá de conseguir não dá nós não conseguimos nós não temos músculos o suficiente nós não temos estatura tão precisa para suportar e conseguir observar todo esse pacote impossível impossível e aí Pedro vai mostrar a distinção não existe Pedro vai dizer olha só como é que Pedro conclui irmãos vamos juntos vamos dizer com vigor esse versículo de número 11 com a bíblia aberta em papel e no smartphone vamos juntos vamos lá mas cremos que fomos salvos pela graça do senhor Jesus como também aqueles o foram bendito seja o senhor nosso Deus magnífico magnífico que desfecho fantástico não tem distinção nessa matéria judeus ser justificados ser salvos por conta disso aquilo e os gentios de outro modo não é uma mesma coisa é o mesmo método é uma mesma solução é o mesmo remédio para judeus e gentios e Paulo então coloca a ênfase não nos judeus mas nos gentios foi a graça que nos alcançou onde nós estávamos do jeito que nós estávamos com os nossos pecados com as nossas fraquezas com os nossos complexos com as nossas culpas fomos salvos pela graça do senhor Jesus não te esqueça disso meu irmão minha irmã não escute as vozes nem de fora e nem de dentro escute a voz de cima a voz de fora ou as vozes de fora são as vozes dos falsos lidos dizendo olha se você não observar se a sua prática não for de acordo com a minha religião com os meus ritos com os meus costumes com os meus hábitos você não pode ser salvo não escute essa voz de fora mas também não escute a sua voz de dentro as vezes o seu coração fica pensando se eu não fizer desse jeito se eu não agir daquele jeito se eu não fizer se eu não cumprir com o rito se não for daquele jeitinho com os detalhes eu estou fora não escute essa voz ela é enganosa escute a voz de cima que diz é pela graça é por aquilo que Cristo fez não adicione nem diminua o que Cristo fez não ofusque a glória do evangelho do Senhor Jesus ainda hoje irmãos muitos querem fazer adição ao evangelho falam que Cristo é necessário mas não é suficiente tem gente que diz é Cristo mas aguarda de um dia tem gente que diz é Cristo mas o rito tem gente que diz que é Cristo mas determinados comportamentos eu não estou dizendo que o evangelho não vai evidenciar ou não vai mudar o nosso coração a ponto de determinadas coisas não serem alteradas mas não são elas condicionantes para a nossa salvação são elas resultados da nossa salvação eu não sou salvo por conta do que eu faço eu sou salvo por conta do que Cristo fez é assim que é é isso que é o evangelho de Jesus mas ainda hoje muitos pensam nós pensamos as vezes que as coisas acontecem ou são decorrentes do que eu faço do meu comportamento das minhas atitudes dos meus ritos da minha moralidade é como eu cheguei na casa do meu tio aí ele estava tomando uma cervejinha garrafa geladinha chega suada aí quando ele me viu eu vou jogar na pia eu falei por quê? você é pastor eu falei o seu problema tio que você pensa que você vai ficar de fora do céu por conta do copo de cerveja não é por conta do copo de cerveja é por conta da sua incredulidade é da sua rebelião é por conta da sua inimizade contra Deus que você não reconhece que Cristo pode salvá-lo eu não estava recomendando ele continuar nos hábitos eu estava tentando corrigir ele falou o que você está me dizendo é muito sério eu não ouço isso eu disse eu não estou comprometido com o que as pessoas dizem eu estou comprometido com o que o evangelho diz o que eu faço que eu deixo de fazer não e aqui não estou dizendo para você depois do culto ir para o almoço e botar lá na sua mesa na frente dos filhos a sua adinha não é isso não você é maduro eu concluo com as palavras de Pedro mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso senhor Jesus Cristo como também aqueles o foram vamos ficar de pé e aí